Mas você, você pode escolher o perfume da Eliana, é, da Eliana, ou da Carolina Dictan, é você, é você que mandar. Deixa eu ver, deixa eu ver o que eu vou levar aqui, eu vou levar, eu vou levar um Penkiller, um Penkiller, eu não sei falar isso, é Penkiller, é isso aí. Tô, tô no log. Eu vou ver. Pera aí, galera. É, 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 é Uds, é Uds, é isso. Uds, é? Não esquece de levar comida, água, água, é, desculpa. Ô, Bill, que eu, agora ceifador de brioco. Cara, eu tô no log aí, hein. Ai, ai, cara, na moral. É o Silvio, é o codinome do Silvio. É o Silvio, é o ceifador de brioco. Na verdade, na verdade, eu queria colocar Silvio do escape, é, Silvio frontarkov seria o meu nome, mas, mas não cabe, não cabe, foi esse mesmo. Eu, eu, eu tô no log. Aí, tô no log também. Falta só o escobar. Valeu, boa noite pra vocês, valeu, Thiagadão. A galera falou pra vocês sem arma, Silvio. Eu, 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 eu tô, eu tô, eu, eu, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô só de Machado, eu tô só de Machado. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui leador antes de, antes de ser Camelô. Antes de ser Camelô, então eu sou bom no Machado. Vai lá, escobar, falta só tu. Valeu, Henrique. Valeu, Thiagadão. Boa noite. Vou ter que dar uma olhada. Tira outra dúvida, luta de partida só contra Skavs offline e fica pra mim. Se você jogar no offline, mano, Rob, não, no offline é tudo que você joga, tudo que você gasta, granada, tiro, se você morrer, você não perde. Mas também tudo que você pegar de item no offline, você não consegue retirar do jogo. É só pra treinar no offline. Agora descobriu o que você faz quando não tá no SBT, tá jogando Tarkov. Pai, com certeza, com certeza. Esses dias eu fiz um programa e eu disse que eu tava viciado no joguinho, computador. Quem assistiu, quem assistiu vai saber, e é verdade. Tô no final do mapa. E é verdade mesmo. Eu tô viciado, eu não consigo, eu não consigo deixar Tarkov. Tô no quebrado. Você tá onde, Silvio? Eu nasci. Ah, eu tô perto do Pedrão, eu tô, do Pedrão aqui, o Pedrão tá aqui. Fica no Pedrão aí, Tarkov. Eu tô dentro do cemitério, cara. Tô indo pra você, então. Eu, 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 eu faço o que? Eu tô chegando no cemitério. Eu consigo cortar essa árvore, vamos ver. Vou tentar cortar uma árvore. Olha só, ele bate na árvore, mas não corta. Ó, tá batendo aí, ó. Tô aqui, ó. Ritoto, eu nasci pra tudo de você aqui. Oi, oi, oi. Tô chegando aí, tô chegando aí. Tá no trem, né, Ritoto? Oi, cangussu. Boa noite. Ele tava batendo a árvore mesmo. Pra que serve o óculos? Mano, o óculos escuro, ele ajuda você quando você tá contra o sol. Tem uma nova linha de óculos, GK Team, você pode ver. Quem é esse dois avançando aqui? Pai do ninho, pera do ninho. Aqui, subo dois, subo dois. Eu, eu de machado. Beleza. Cara, tá de novo. Naturalmente com essa voz, eu não sei, velho. Vai ter alguém bugado ali, hein. Sou eu, sou eu. Eu vou voltar. Não bate em mim, não. Não me mata, não. Pera aí que... Vai reconectar. Ah, cangussu, relaxa. Vai, vai, pera. Dá pra matar nesse jogo, eu não sei. Ah, tá. Então, o ino é pra vocês. Aguenta aí, tá? Entra no bunker, ô. Deixa eu acabar. Sei, sei. A gente tá doido. Ele tá de machado mesmo, velho. Isso é doido. O Ritoki, o Ritoki foi gentil comigo. Foi gentil. Tô levando a SKS pra ele. Vou esperar uma SKS aqui. Valeu pelo Faulo. Glow Gods. Valeu, meu brother. Seja muito bem-vindo. Olha. Tava aberto isso aqui? Minha nossa. Esse foi aberto, já. Nossa, a partida já tem um tempão, cara. Que tempão. Nossa, é verdade, mano. Já tem mais de 10 minutos de partida. 47. Não tem mais ninguém aí. Deve ter gente no Pedrão, hein. É, velho. Deve ter gente aí em cima do Pedrão. Ai, minha nossa. Eu tô embaixo do Pedrão. Cuidado mesmo. O Pedrão tá aqui. No Pedrão. Perdão. Cuidado com o Pedrão. O Pedrão. Ai, Pedrão. Ai, ai. Vamos avançar, então. Eu voltei aqui, ó. A gente tá no ninho. A gente tá no ninho aqui. Eita, pessoal. Cuidado pra me matar. Antes de matar, me pergunto. É, é bom treinar no offline antes, Rob. Realmente. O jogo é meio complicado. Gabriel's BK657. É o Pedrão. É. Pedrão direito. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vai vir pra cá, vai vir pra cá. Você vai passar pela moita da esperança, vem? A moita da esperança. Não dá, não, galera. Tá dando, não, galera. Eu não consigo andar, cara. Eu não consigo mirar, cara. Eu não consigo mirar também, mano. Minha mira tá assim. Eu fico rindo. Essa vai ser a live mais animada, né, então. Ai, ai. Mano, na moral. Quem viu, viu, velho. Vou ter que postar essa no canal. Depois vocês estão... É a gente, é a gente, é a gente, é a gente. Alô, cadê? Ó o Silvio. Dança aí, Silvio. Dança aí, Silvio. Dança aí, Silvio. Dança, dança. Olha só, eu tô dançando. Vai, eu tô dançando. Eu tô dançando. Ah, oi. Ai, ai. Olha o Silvio que paga aqui. Olha o Silvio aqui, mano. Na moral. Vem cá, Silvio. Pega aqui, Silvio. Cadê você? Cadê você? Ah, que delícia. Tá aí, Silvio. Tá com um carregador também extra. Obrigado, hein. Isso aqui é quase tão bom contra a bunda da Elie Gazzaroli. Olha só. Olha. Só pegando. Pegou. Meu Deus do céu. Eu passo a mão da SKS, é lisinha igual. É lisinha igual. É lisinha igual. Vamos avançando aqui pelo Pedrão aqui. Vamos passar pelo Pedrão. Eu vou tomar um tiro. Eu vou tomar um tiro. Eu vou subir pelo Pedrão, cara. Estamos com medo de longe. Vocês me esperem que eu queim para trás. A gente tem que ver se o bot está lá em cima. Se o bot estiver lá em cima, significa que ninguém passou lá. Agora tem bot em cima? Tiro, hein. Ele fica... Tiro, hein. Me guiador. Você tira, não? Tiro lá na cabana. Meu Deus. Então, vambora. Tem alguém correndo lá da frente. É melhor a gente avançar. O negócio é que se tiver gente em cima, vai atirar na gente aqui embaixo. Cuidado. Vai avançando, vocês. Vão avançando, vão avançando em direção à madeira. Estou olhando para cima. Pode avançar, pode avançar. Pode avançar que eu estou olhando. Se eu ver alguém, eu falo. A gente tem que ir lá para a cabana, porque eu tiro o furo de lá. Estou olhando lá para cima. Não estou vendo ninguém, não. I don't see anyone. I don't see anyone. Vinha dosta, HD. Aqui, aqui, você está rindo. Eu vou no meinho, porque eu estou com medo. Ai. Estou avançando pedido demais, né? Oh, oh, oh. Os caras já estão ali embaixo. Vamos lá. Beleza. Estou na direita de vocês. Galera, vamos avançar lá para a cabana, lá no final do mapa, porque eu tiro o furo de lá. Meu Deus do céu, cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Eu estou no meio aqui. Segue a rua principal. Cadê eles? Eu não estou vendo eles. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Eles estavam lá. Estão para a direita. Estão para a direita. Canguçu, vamos aqui. Vamos aqui. Canguçu, eles estavam por aqui. Ali na frente. Ali, olha só. Estou aqui na pedra aqui. Vem aqui. Ai, meu Deus. Minha nossa. O Gamer e o Escobar estão onde? Estou atrás da força. E nós estamos chegando também. Olha só. Eu estou indo pela direita, viu? Isso. Segue o muro pela direita. Pega o muro e vamos embora. Sou eu aqui. Eu estou indo por trás. Retorque, manda o Silvio cantar a música. A pipa do vovô não sabe mais. Mas já tem muito tempo. Eu estou meio desafinado. Mas vamos lá. Espera aí que meu carinha cante horrível. Minha mulher já está puta que eu não paro de rir. Ela não consegue dormir. Está acabando com relacionamentos aí, Silvio. Cara, eu não sei como que a gente conseguiu entrar em cinco num mapa que já tinha quase 15 minutos de coisa. É porque você não está entendendo? Você está comigo. É porque você está comigo. Você entra onde quiser, né, Silvio? É, lógico. Eu tenho 50% das ações desse jogo. 50%? Apesar de fazer muita força. Oi, o vovô foi deixado para trás. Vai, oi. É, a pipa do vovô não sobe mais. Vai, oi. Vai, vai, vai. Olha só, eu vou dar uma palinha. É, custa caro, hein? Custa, aí eu não faço isso. É, Vinícius, está foda, mano. Eu vou dar uma palinha. A música que eu mais gosto é... A Copa do Mundo é Nossa. Oi, com o Brasil. Ai, doa quem possa. Mas, oi. É que eu mais gosto. É porque tomamos de sete a um quando eu cantei isso. Deixa eu ver se passaram aqui. Espera aí, movimento, movimento, movimento. Me adorça. Ai, meu Deus. Estou vendo um player. De M4, mano. Está lá na pedra, à esquerda da estrada. Estou vendo ele andando lá, né? É. Você está com mira de distância? Eu estou. É, Kanguçu. Kanguçu. Deixa ele lutear. Kanguçu, gamer, vai pela direita do muro. Está parado. Vai pela direita do muro, vocês. Vão correndo. Ele está tirando alguém. Estou avançando. Vamos avançando rápido, rápido, rápido. Avança lá, avança lá. Vai pela direita toda. Toda pela direita. Está parado. Tem mais um, hein? Tem mais um na moita que ele estava antes. São dois. São dois. Está atravessando a rua lá. Deita aqui. Deita aqui. Pega a visão. São dois, hein? Eu estou atrás do Kanguçu aqui. Kanguçu. Tem que matar o que está atrás, cara. Vamos pegar o de trás primeiro. Mas ele não vai parar, cara. Vai parar, vai parar. Tem que ir para cima. Vamos avançar, então. Vamos embora. Vamos por aqui na reta mesmo, cara. Isso, isso. Vai reto, reto. Calma que pode ser mais de dois. Não, não. Não tem como ter entrado distante de gente, não, velho. São dois. São dois. Olha só. Ele está na pedra? Vai para o escape vocês aí, cara. Não, cuidado. Não passa pela casa. Mas quem é que está fazendo assim? Quem é que está fazendo aí? Vocês? Não, a gente está para trás aqui. A gente está na esquerda, mano. A gente está na esquerda. Estamos na esquerda de vocês. Estamos chegando próximo, mas... Então são vocês mesmo. Eles vão estar lutando na cabana. Isso. Eles vão estar lutando na cabana. São nós, cara. Aqui atrás somos nós. Lá no escape, no escape. Aqui, aqui, ó. Vai, passa fogo. Acertou. É eu, é eu, é eu. Opa. Opa. Cuidado com o fogo, amigo. Eles estão na pedra. Eles estão na pedra, hein. É aqui, é amigo? É eu, velho. Eles estão na pedra, hein. Ali você. Eles estão pela pedra. Eu estou atrás de você. Estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Está aqui na frente. Ah, me arrebentou, velho. Está atrás da pedra. Atrás da pedra, né? Está aqui na minha frente. Eu estou olhando à esquerda da pedra. Eles estão na pedra, galera. Na pedra, galera. É o Game in Black. Cadê a pedra? A pedra antes da casa. Já vi, já vi. Eu estou cuidando da esquerda da pedra. Morri. Nossa, eu morri muito rápido, cara. Ai, que merda, cara. Eles estão nessa pedra. Ah, esse é... É essa pedra aqui, né? Vai, velho, vai, velho. Deixa eles juntos. Acertei um. É, nessa pedra aí. Eles estão atrás da pedra. Eles estão atrás da pedra. Mano, o cara tomou muito tiro. Meu Deus. Eu também dei muita bala desse cara. Eu dei muito tiro nele também, cara. Vocês que estão aí atrás, Canguçu, guarda a casa para eles não correrem na casa. Merda, me acertou, mas eu morri. Espera aí, espera aí. Merda. Ai, fiquei sem bala. Fiquei... Ai, estou sem bala. Só tenta não deixar eles correrem para casa. Vocês têm visão da casa? É. Só o meu tio está pegando a coisa aqui de alta, de longa distância dele. Eu estou ferrado. Eu estou ferrado. Eu estou ferrado. Pega a minha... Ai. Estou vendo você pipocando ele. Caraca, como que ele não morreu, Reto? Você viu? Perguntando para mim? É, galera, para conter o sangramento é qual, hein? É o item de cura, mano. O branco ou o vermelho. Sem ser essa leua. Bandagem não? Não. A bandagem sim, a bandagem sim. Joga a bandagem no sangramento. Estou com sangramento no peito. Cadê vocês, cara? Minha nossa, estou me atirando. Estou me atirando. Estão? Estou ouvindo. Estão, estou na perna. Não, pera aí. Levantei, estou saindo. Ai, ai, tomei tiro. Morri. Não estou ouvindo. Morri. Jogaram granada. Quem está de SKS aqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Eles estão na pedra na frente ali, cangoso. Como? Eu sei que tem bala nesse cara. Cara, eles estão com a visão melhor que a nossa, porque, pelo amor de Deus... Não, eles estão com um cove melhor que a nossa. Estão não, velho. O retor que está com a visão boa zona. Eles estão com um cove melhor que a nossa, mas visão não. Mano, mantenha a posição e é isso aí. Mira na direita da pedra. Morreu todo mundo. Morreu. Morreu três. E o cangoso morreu. Está só nas duas, cangoso. E o cangoso morreu. Caí. Porra, não. Não, esses caras estavam com a visão melhor que a nossa. Eles estavam com o cove, vermelho. Eles estavam com o cove. A couve deles era mais bonita. Olha, eu peço desculpa. Eu acho que foi o que atrapalhou o jogo, viu? Imagina, imagina. Eu acho que fui eu. Ninguém tem scav não para entrar lá? Seria uma boa. Acertei, acertei. Ah, você está vivo ainda? Estou vivo. Estou tirando do meio, estou tirando do meio, está atrás da pedra. Estou na direita, não mudo, na direita. Cara, não sei o que aconteceu aqui. Ficou tudo escuro. Espera aí, galera, espera aí. É que você morreu. Não, não morri não, que eu estou ouvindo os tiros passando por mim ainda. Ah, você está vivo. Fecha o jogo e abre de novo, cara. Você volta. Eles estão na pedra ainda? Estão, 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 estão. Na direita da pedra. Na direita. Acertei. Eu acertei um. Ele está zoado, porque ele não conseguiu correr. Mano, eu acertei muito um outro ali também. É, eles estão com as pernas quebradas, né? Está tudo ferrado, cara, porque eles tomaram muito tiro, cara. Eu acertei sete, que eu contei. Foram sete. Espera aí, eu estou no corpo de alguém aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Vou tentar pegar um cover aqui. Para pegar a visão. O meu está atrás de uma árvore, meu corpo. Você está à direita deles? Estou. Eu estou quase perdendo a cabana. Beleza, mantenha a posição que eu estou do outro lado. Eles vão ter que dar a volta. Não, aqui ele não sai. Aqui por mim ele não passa. Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou correr. Eu vou lá para trás. Opa, acertei de novo. Acertei mais chique. Você tinha que abrir tudo para a esquerda, Ritor. É isso que eu ia fazer, mano. Só que o cara aparecia. Isso, abrir tudo para a esquerda. Eu vou abrir tudo para a esquerda. Eu vou lá para aquela pedra lá do outro lado da estrada. Cuidado, cuidado. Acertei de novo. Acertei de novo. Mano, os caras não morrem, mano. Ai. Ai, o cara deu a volta e me matou, velho. Ele deu a volta por trás de você? Não sei. Eu acho que o outro pegou do outro lado da pedra. Me derrubou, né? Caraca, mano. Foi o cara que me matou, mano. Ah, mentira, velho. Deu muito tiro no cara. O cara não morre, velho. Nossa, muita mentira. Você estava onde, exatamente, mano? No muro. Estava lá no muro branco, perto da extração. É isso mesmo. Acabei de ver. Eu vou trocar as barras de ouro por balas. As balas que valem mais que dinheiro. Mano, se esse cara não morrer... Mano, mano. Impossível. Esse cara não morre, né, velho? Impossível esse cara não morrer, mano. O cara está lá ainda. Eles estão dentro da cabana. Vê quanto tempo tem de jogo. 1,34. Eu perdi 3 AK hoje, velho. Mostra. O Santos, meu Deus. Mano, que merda. O cara não morre, velho. Ele está na cabana, né? Fora que são dois agora, mano. Outra eu sozinho. Mano, eu dei muito tiro no cara, velho. Eu também. Eu também. E olha que eu aprendi a atirar na primeira guerra. Eu já era vivo. Se você matar os caras, Ritoki, sai todo mundo com item, porque aí a gente vai pegar o seguro. Não eixo. Ou pelo menos, se der escape, eles não pegaram o nosso loot. Não, lutear vocês, a gente não vai lutear, não. Perdi duas AK com mira, com holográfica e com uma red bot. Bom, levando em consideração que o cara morreu na granada naquela última partida, então eu não perdi nada. Só a trizipe. Eu perdi o SKS que o Ritoki tinha me doado. Então, o Everton. O Everton José está falando hacker no Tarkov. O Everton, se for hack logo, logo ele perde a pontinha dele. Não é hack não, velho. Não, não. É que a galera está perguntando se tem hack. Pode acontecer de hack, mas... Se o cara hackar aqui nesse jogo, logo, logo os caras pegam, ele perde a ponta. Eu acho que o jogo está desbalanceado. O jogo ainda... O jogo está desbalançado. É, está desbalançado. Eles extraíram os dois. Extraíram? Bom, mas não levou na chazá, mano. É, só sai fora. É, só você matar, tá certo? Agora eu vou sonar. Mas, mano, tipo assim, beleza, os caras extraíram. Mas como é que aquele cara não morreu? Eu dei uns 10 tiros naquele cara ali, mano. Eu dei muito tiro também. Eu dei 7, pô. Eu dei 7 tiros no cara, o cara não deitou, tá certo? Pô. Que é isso aí, velho? Que é isso agora, mano? A gente chegou o Mito aí. O Mito. O Mito é esse cara que não morreu, os tantos tiros que ele levou. Eles desceram aqui por trás da casa e extraíram. Não fode, mano. De verdade. Esse cara pegou loot pra cacete, tá certo? Pegaram loot não, mano. Eles saíram com os loot deles, só. Saíram com as coisas deles, só. Se marcar nem a minha caça de quatro, não é igual. Você morreu aonde? Morri no muro, perto da casa, voltando um pouco ali. Mas tá perto da situação, só que um pouco mais pra trás, nas árvores. No meio das árvores eu caí. Eu tava bem atrás das árvores. O cara me larou. Se eu saia dessa partida pra ela finalizar logo. E ficar sem... E não entrar mais pro Steven. Você tava aonde, mano? Tô tentando te achar. Pra saber se eles lutearam. Mas acho que eles lutearam sim. Se você tava aqui pra trás, eu não tinha visão. Ok, vou largar os itens de vocês lá. Ah não, tem que pegar a arma do Silvio. Porque senão não vai voltar. Ah, meu corpo tá por aí, Topé. Não, não. Não parece que você tá... É que você tá com a atrasa lá. Deixa eu pegar só a SKS do Silvio lá, então... Perder. Ai, brigado. A leva que tá oscilando pra caramba. Tá sim, ele é marco, infelizmente. Eu tava, eu tava, eu tava, eu tava de frente pro Pedrão. Aquele Pedrão. Mas, mas pra, pra direita. Mas pra direita. Vai ficar mais fácil pra você me localizar. Ó, eu tô vendo aqui na... Ó, tem uma K aqui com mira, 74N. Quem é? É uma com mira holográfica? Uhum. É a minha. Sua? Eu vou atacar ela em outro lugar só pra precaução, então. Ih, ih. Você matou os caras aí, Topé? Não, ele foi aí, Topé. Os caras fugiram. Os caras meteram o pé. Bando de peidão. Eu tava por aí. Eu tava por aí. Eu peguei a sua já, Silvio. Ah, brigado. Os caras medrosos. Você botou seguro nas suas armas, ô Kangossu? Botei não, cara. Mas tava de quê? Puta merda. Deu um bug desgraçado agora aqui. Sua arma não tá aqui, ô Kangossu. Só tá pistola. Tava de SKS? Os caras vieram no seu corpo. Não, tava de 12. Ah, não. Esse aqui acho que é o... Ué, acho. Quem é esse aqui, mano? Eu. Cobá. E cadê sua SKS? Alguém pegou minha SKS, não pegou? Ah, foi o... O... Foi o Kangossu. Foi. Tá comigo a SKS dele. Mas acho que te lutearam. Mas lutearam ele, eu acho. Como que pode, mano? Acho que sim. Lutearam mesmo. Lutearam você. Que merda. Porra, bicho. Mas aí me lutearam inteiro. Você pegou meu coletão também, 6B? Não, ficou ali. Não, você viu meu 6B no meu loot? Cara, ninguém tava de coletão aqui, não. Então. Você pegou o coletão também, não pegou o Kangossu? Acho que ele pegou, cara. Nenhum dos corpos aqui tem colete? Ah, então. Ele pegou e pior que o cara levou. Pô, mas como é que o cara veio aqui, mano? O cara veio até aqui. Eu tava sem colete, hein? Eu tava sem colete. Eu queria abrir pra esquerda, mas eu achei que eu tava sozinho, mano. Eu saí correndo. Daqui a pouco eu escutei alguém atirando. Esse corpo que você foi que tava com a TT, ou... Uhum. É, era o meio corpo. É. Eu achei que eu tava sozinho. Achei que todo mundo tinha morrido. Por isso que eu saí correndo, porque eu ia dar a volta nos caras, tá ligado? Aí daqui a pouco eu escutei o... O gamer atirando e eu falei, caraca, tem alguém vivo ainda. Se puder, joga esse capacete num clã. Eu me molhei, eu acabei voltando. Eu vou dropar o capacete, olha. Ai, mas se foi mais um 6B, puta merda. Eu preciso, eu preciso fazer, fazer isso também nas minhas armas. Eu preciso. Precisa, senhor. Tem que botar o seguro. Tem que botar. Tem que botar. Eu vou fazer, inclusive, com o banco pano americano. O que eu vou fazer, cara? Ele não cansa, né, mãe? É hack não, galera. Os caras que eram blindão mesmo. O cara tancou muita bala daí. Dei muito tiro nesse cara. Rapaz. Mano, se fosse eu, tinha morrido no segundo tiro. Se fosse meu boneco, tá ligado? Mas como é o boneco inimigo, aí... O cara toma 10 tiros e é tranquilo. Mas não fomos outra? O que me lascou foi que alguém do nosso time me encheu de bala antes. Eu já tava meio queimado. É, isso aí fudeu também, porque entregou a posição. Foi eu. É, foi o que aconteceu. Foi eu, foi eu. Por isso que eu pedi desculpa aquela... Não, eu entendi. Eu vou explicar o que aconteceu. O Hitok falou que tava todo mundo da nossa esquerda. Aí, a gente tava andando, eu e o Silvio Santos, reto. Bah, oi! Rete ao muro. E aí, eu vi um cara lá no muro na frente. Foi... Aí, eu me confundi. O Silvio ganhou o que hoje, galera? Bala! Só o que o Silvio ganhou. Foi bala. Tadinho do Silvio. Depois eu tinha emprestado a SKS de novo, mas... Obrigado, viu? Eu te devolvo. Pode ficar tranquilo que eu te devolvo. Não, pode ficar... É, tô vendo. Devolveu, né? Até porque, até porque, provavelmente, eu não vou sair vivo. Então, você vai pegar de qualquer jeito. Exato. Galerinha, eu vou encerrar a live aqui. Valeu todo mundo que apareceu aí. Muito obrigado. Mais tarde, a gente vai estar fazendo mais live aí. Tá? Agora eu vou dormir, porque eu tô cheio de sono aí. Caraca, mano. Pra vocês terem uma ideia. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal. A todos que assistiram. Muito obrigado. Você e vocês são... Tá. Hoje vocês podem falar isso. Passa no canal dos caras lá. Qual é o canal de vocês? Manda o link no chat aí. RB. É o RB Gamer. É esse canal de vocês? RB Gamer. É isso aí. É isso aí. Botei como moderador. Bota o link. Bota o link aí. Galera, segue aí o RB Gamer aí, que é o canal do Silvio, junto com o Gamer Black. É isso? Isso. Beleza. Aí, galera, tem que dormir, porque é ali, ó. Já amanheceu, mano. Cara, fraca. Hoje teve like, hein? Também, olha. 240 likes. Galera, largou o like. Aí sim. Também a live foi bem mais longa, né? Bom, galerinha, vou encerrar por aqui. Nos vemos mais tarde. É isso aí. Falou. Alguém tá fazendo live, não? Nope. Não, beleza. Falou. Boa noite. Até amanhã. Fui.